Opa, falha aí rapaziada, beleza? Aqui é o Falheoninja, mano, trazendo mais um vídeo aqui no canal Bom, hoje eu vou trazer um vídeo diferente, vou trazer um vídeo de um jogo topzera que eu achei na Play Store do nada Basicamente do nada mesmo, ele é um FIFA 14, todo bugado, mas é um FIFA 14 E bom, a gente vai estar jogando aí, né, mostrando pra vocês aí o jogo Itaos, beleza? E só pra simplificar aqui, esse é o aplicativo, beleza? Esse é o jogo, mano, meu Deus, que aplicativo Esse é o jogo, é o Fun Saucer Cup Legacy World, nossa, meu Deus, meu inglês tá fenomenal, né? Bom, esse jogo tá gratuitamente na Play Store, se vocês quiserem baixar lá, ele basicamente é um jogo escondidaço ali E bom, a gente vai estar jogando aí, mano, é tipo um emulador do PSPP, tá ligado? Escondidaço e bem de boa aí pra nós Então, é isso, bom, se quiserem baixar demora um pouquinho, mas é isso, acho que seus pocket vai conseguir carregar esse jogo Pô, rapaziada, já entramos aqui no jogo aqui, mano, e olha só Eu vou tá deixando aqui, essa parte aqui sem áudio interno, porque tá uma música muito barulhenta Daí, então eu vou tirar o áudio interno desse, dessa parte aqui, mas de resto vai tá bonitinho, beleza? Olha só como o jogo tá, tá muito igual, o FIFA 14 De, de console Não o de, né, os de, da nova geração, mas Porra, de celular, tô falando no caso Muito bom Agora eu vou tentar achar aqui meu, meu time aqui, mano Meu coringão pra, pra nós, pra nós jogar aqui, mano Bom, ele deve tá por aqui, ó Aí, achamos Boa Pegar aqui, eu vou contra o Tottenham mesmo Só pra gente dar aquela zoadinha Pra dar aquela marulada Nossa, mano, olha isso Olha esse, mano, meu Deus do céu Cê é louco Apito o árbitro, rola a bola, vamos ver aqui Eu narrando a bola Vamos ver aqui, se a gente vai conseguir ganhar do Tottenham Meu Deus, que partida Peraí, já tá vindo, olha o cruzamento dos caras Ó, virou o jogo Meu, tira essa volta, tira, vai, vai, bora Não tirou de chutar não Chutou Nossa, o Cassião tirou isso aí com o Zó, hein, mano Cê é louco, hein, Paulinho Tá louco, hein, mano Só bora Caramba, ô, esse time do, esse time do Coneza É antigo, hein, mano Nostálgico esse time aqui, hein Cê é louco, agora esse Tottenham aí tá meio esquisito, hein Cê é louco Ó, já vai Botou na frente Só corre, só corre, só corre, vai Uf, meu Deus, mano Quase, hein Cê é louco, goleirão 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 ficou esperto agora Ó aí, mano Pelo amor de Deus, pega essa bola aí Não, não, ó Aí a paçoca que entrega, mano Ó, na frente Boa, Cassio Cassio Gigante Cassio aqui, mano Pelo amor de Deus Que entregando essas paçoca aqui não dá, não, mano Aí é foda É falta Bora, bora Nossa, olha aqui Que visão, mano Que visão Bora, chutou Ah, meu Deus Que bosta Eu achei que o chute ia sair mó bonitinho, mano Achei que ia fazer mó golaço no vídeo, né Nossa, que bosta Só bora Pressiona, aí Conseguimos Cruza, cruza Cruza na área Chuta daí mesmo Não Voltou, voltou Ah, mano Meu Deus Que que é isso, cara Meu Deus do céu Tava bugado esse jogo aqui, cara Os caras vão e conseguem um lateral no finalzinho Epa Opa Acabou o primeiro tempo aí, rapaziada Corinthians Tottenham 0x0 Ó, já vamos começar Já vamos embalando já Embalando aqui Já vamos pro segundo já E vamos ver se sai o gol agora, hein Pelo amor de Deus Esse jogo aqui Tá tenso, mano Tá tenso Ó os caras, ó os caras Ele ri quase Zaga tá boa hoje, hein Ó, pegou a bola Já vai contra-ataque Epa Pegou é falta aí, mano É falta Vamos aí Olha só que visão Vai ser daqui mesmo Bora A batida Agora sai perfeita, hein Agora sai da hora, hein Sai da hora, hein Ah, mano Que bosta Pega, pega Pra dar um chute Oh, caramba Aí é foda, né, mano Aí é foda Ó o contra-ataque Deixa pros caras Não, não, não Aí ferrou Aí ferrou Paulinho Contra-casso Chutou Pra fora Que bosta é essa Aí, já pegamos na ponta Vai Vamos fazer o cruzamento Cruza Cruzou Na área Quem sobe de cabeça Uh O goleiro Você é louco, mano Esse goleiro do Do Totten É o Luiz, mano Pegou, hein Tá pegando uns chutezinhos aí Mas você é louco, mano Tá foda, mano Tá foda A zaga minha também tá Tá fenomenal hoje Olha aí Ixi Ixi, só fui falar Não fui falar nada, não Rapaz Pega a minha zaga Minha zaga hoje tá Tá igual um leão Vem contra-ataque do Totten Lá vem, lá vem Eita Fintou Ixi, fiz falta Ixi Nossa, pertinho, hein Pertinho E o som entrou, hein O som entrou Ixi, esse som aí De cabelo Vai, bota Buf Castil Tirou ela com os olhos Ele bateu colocado Esse cara, hein, mano Safado Bora, bora Nossa chance agora, hein Nossa chance Voltou Tenta o passe Chuta ali mesmo Uh É, se o goleirão Ficou O goleirão já tava esperto, né Ó, o pato Patão aí Finalizando Você é louco Tá finalizando bem Tá fazendo um bom jogo aí O pato Tá acabando Tá acabando o jogo Tá acabando Vai Faz o cruzamento Bota na área Bota na área Pintou Bota na área Subiu Vai, vai Pega a bola Pegou Pegou, pegou, pegou Chuta Chuta Louris Pega o goleiro de novo Nossa, que raiva Olha, adianta a área É, rapaziada Acabou aí a partida aí, mano Tem que ir pros pênaltis aí Vamos pros pênaltis aí, mano Fazer o que, rapaziada É isso aí, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Toda hora fica vindo esses anúncios aí Bora, bora Vai começar aqui As cobranças de pênaltis aqui Vamos sem corte Vamos sem corte Guerreiro na primeira cobrança Já vamos botar aqui Botou É gol Só bora Só bora Só bora Sem cortes aqui Vou não levar muito aqui Nem sei como defende aqui Mas acho que é isso Vai, Cássio Gol dos cara É, faz parte, né, mano Gol dos cara Tamo aqui com o Pato Vamos, Pato Não seja igual a 9 da real Gol Nossa, quase, hein Passou perto, hein Mas é isso Bora Tamo de Cássio agora Vamos, Cássio Vamos, Cássio Foi Lado errado, hein, Cássio Foi quase, hein Foi quase Danilão Danilão, vai Meteu na boba Nossa, passou perto de novo, hein Essas daí Muito alto É complicado, hein Bora De Cássio agora De Cássio Hum Pior que eu aceitei o canto Só que ele não pulou, mano Ibson Ibson Bateu Paradinha bonita, hein Isso aí, Ibson Ó, estamos juntos Bora, Cássio Bora, Cássio 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 Ai Como eu não peguei isso aqui, mano Como que eu não peguei Meu Deus Vamos Drogas Drogas Não Perdi Perdi Drogas perdeu, mano Drogas Vai, Cássio Dembélé na partida Não Ah, não, cara Perdi a partida Caramba Se lamenta, Cássio Que pulou errado Dembélé Carrasco, hein Olha isso 5x4 Meu Deus do céu Tchau Tchau Tchau